Música Temos mais de 200 jogos publicados aí nas múltiplas plataformas, iOS, Android e Windows Phone. Temos mais de 300 milhões de downloads aí nas três plataformas e, bom, acho que estamos aí num desenvolvimento aí de novos jogos aí, sempre, sim. Então, acho que vou passar aqui uma palavrinha para, acho que talvez o Marcos aí se apresentar. Bom, oi de novo, acho que a maioria estava aqui presente no painel anterior. Eu sou o Marcos, eu sou da Gamebiz, que é uma consultoria de marketing e monetização com foco em games. E Business Bell da Startup, que também é uma mobile network que trabalha com serviços de aquisição e monetização. Bom, eu sou o Dario, sou sócio e fundador e CEO hoje da Gazeus. Em 2006 a gente montou o site jogatinha.com. Em 2010 a gente teve uma aquisição parcial aí do grupo, né? A gente rebatizou a empresa, chamando de Gazeus. Estamos aí com 30 jogos, jogos clássicos, casuais, sociais, né? Buraco, pôquer, bingo, jogos de tabuleiro também. Aproximadamente 4 milhões de usuários mensais ativos. E presença em mais ou menos 5, 6 países, presença mais forte mesmo em 5, 6 países. Vamos passar a bola aí. Meu nome é Rudi, eu trabalho na Redmob, eu sou CFO e agora também nesse último semestre eu estou encarregado pela parte de Business, principalmente focado no lado dos anunciantes. A Redmob é uma network, ela faz a intermediação entre os anunciantes e os desenvolvedores de aplicativo. Acho que é isso. Boa tarde a todos, eu sou o Gabriel Stirner, eu sou a CMO da Cupcake Entertainment, que é uma startup cauxa de desenvolvimento de games, que foi acelerada pelo Startup Chile e Game Founders. Hoje em dia nós somos em 9 pessoas por todo o Brasil e a gente é uma empresa focada em casual brain puzzle games. Então a gente tem uma mistura de jogos de palavra, jogos de número com puzzles tipo Candy Crush. A gente monetiza muito bem por internet purchase, hoje em dia o nosso workdown é 4 vezes maior do que o da Supercell. Obviamente a gente não tem a mesma quantidade de jogadores que eles têm, mas a nossa expectativa é que quando a gente chegar na escala a gente baixe para o mesmo nível da Supercell. E o nosso, o que a gente quer para o futuro da Cupcake é ser do tamanho da King e da Supercell. Então, prazer em ser aqui com todos vocês. Legal. Bom, acho que pra começar, pra dar uma primeira introdução aí pra entender um pouco mais que ferramentas de monetização cada um aí enxerga como potencial ou que tem de lado certo. Acho que hoje no mercado de games mobile a gente tem aí o modelo premium, né, bem clássico, de você comprar e baixar o jogo, enfim, pra jogar o jogo. Tem o advertisement, de vagas, vagas formatos, e agora também aí que tá começando aí com mais força aí também subscriptions. Fica a saber aí, acho que de todos aqui, quais são as ferramentas que hoje vocês utilizam, né, qual o formato em geral que eu acho que o Gabriel já comentou um pouco dele, mas enfim, quais são os meios de monetização que cada um tem utilizado ou que tem mais força aí dentro dos produtos ou dos diretivos de vocês. E qual é que tem dado mais retorno hoje, enfim, que vocês têm visto aí que foi um retorno mais, teve uma relevância maior aí no último tempo. Bom, vou começar. Bom, a gente começou no site Jogatina com um modelo de assinatura. Então, cartão de crédito, operadora de cartão de crédito. Esse era um modelo, na época, bem interessante, assinante. O usuário tinha que jogar mais de uma vez por dia, ele tinha que pagar, participar de ranking. Então, a gente tá falando aí de antiga Risanet, RSL, RIDK, RISP, etc. Quando a gente foi pro Mobile em 2012, a gente tentou usar o mesmo modelo de assinatura, ainda pelo site, e também compra de venda de itens, né, venda de partidas, coraçãozinho. Esse modelo não se provou muito interessante. E o que começou a despontar muito mais foi a Advertise. Então, hoje, 95%, vamos dizer, dos órgãos do Jogatina, Brasil, né, Mobile, são monetizados por Advertise. Então, são as redes que a gente conhece. Edmob, que é do Google. Mopub, que é do Twitter. Tem a internet Mobi, né, que faz também o que a gente chama de publishing, né, a gente entrega banner pro usuário, jogo totalmente gratuito, e o usuário a gente ganha por publicidade. Então, hoje, assim, de todas as redes, a que a gente mais usa, até pelo tamanho do inventário deles, a demanda deles, é o Google Admob. Então, esse, disparadamente, é um dos melhores. Mas isso também não quer dizer que em todos os países, assim, dependendo do nosso mix de países, usuários e tudo mais, a Admob é a melhor rede. Mas, assim, se você for pra, sei lá, Itália, de repente, a Mopub vai te oferecer um melhor resultado, até pelo teu público e tudo mais. Eu acho que até já vou dar uma contrapartida, até porque tu falou aqui, vocês monetizam 95% com Adds, no nosso caso é 95% com In-App Parties. Então, eu acho que ambos têm os seus pontos altos e pontos baixos. Eu acho que aqui no Brasil, In-App Parties ainda é um pouco mais difícil. Não chega a ser um tabu, mas é menos comum. Mas o fato é que existem empresas que investem em anúncios aqui no Brasil, a ponto de empresas brasileiras viverem com receita que vende anúncios, é porque alguém está botando dinheiro, jogadores estão botando dinheiro em aplicativos através de In-App Parties. Então, a gente continua acreditando que o Brasil é aí no mercado onde vale a pena investir com In-App Parties. E a longo prazo, provavelmente, vai chegar, vai se aproximar dos mercados, tipo os Estados Unidos, UK e tal. Mas hoje em dia, eu diria que no Brasil, eu acho que seria um mix maior para Ads e menor para In-App Parties. É interessante você falar isso, porque existe um estudo da EPN, que é uma ferramenta de negócio e ESO, que fala sobre o mix de In-App Parties e Advertising. Quem está ganhando mais com o quê? É, país por país. Então, por exemplo, no Japão, 90% da monetização é feita por In-App Parties, 10% por EPN e tais. Por que o país do Brasil está na faixa de 55%, o que é uma surpresa. A gente acha que o Brasil não tem potencial para In-App Parties, que o usuário não tem cartão de crédito. de fato, não tem, mas é um país gigantesco. Existe, sim, muito dinheiro aqui, que tem esse mix. Os Estados Unidos estão mais ou menos na faixa também, 50%, enquanto que países como a Índia e tal, é muito mais em detalhes do que ainda é coisa. É, o modelo, ele varia bastante, principalmente, a gente vê muito isso na RedMob, na parte de PIDs e ECPN por localização. É uma variação absurda. Chegam a ser, em alguns lugares, 10 vezes maiores do que outros, inclusive as AdUnits. Então, faz muita diferença o país e a AdUnit. A AdUnit é o tipo de anúncio que está aparecendo. Então, pode ser um banner, um full screen, um vídeo. Então, a gente faz diversos estudos lá e vê onde que, o que funciona melhor. Qual campanha com AdUnit, localização. E, para a gente, a gente tem claro que o anunciante, a performance de cada localização é relevante para o valor que o anunciante está disposto a pagar. Isso interfere muito. Então, é até interessante que você comentou que é muito de in-app, porque a gente vê bastante uma performance ruim no Brasil. E isso é um desafio para a gente e para todos os desenvolvedores também. Que no Brasil, se você tem um tráfego concentrado no Brasil, provavelmente você vai ter um ECPM menor. acho que se alguém me entender algum termo depois também, fica à vontade de perguntar. Bom, eu, na verdade, eu estou falando por ser uma ag network também, como a HavMob. Acho que, na minha opinião, não vale muito aqui em relação à in-app, ou ao advertisement, mas, tomando como o advertisement, o que eu vejo que dá mais certo para os desenvolvedores são justamente aqueles que estão trabalhando hoje de uma maneira mais adequada com os chamados native ads, e alguns formatos, e alguns formatos, às vezes, que são um pouco mais interessantes e que chamam mais a atenção do usuário do que simplesmente os banners interstitials. E, obviamente, por trás disso, não simplesmente a quantidade de banners que você mostra, mas o que a gente percebe é quem tem uma melhor monetização via ads hoje é aquele que consegue entender exatamente o funil de navegação que o usuário performa no seu aplicativo. Ou seja, hoje, a maior parte dos desenvolvedores estão conseguindo gastar menos inventário, ou seja, mostrar menos banners e ter uma receita muito maior do que eles tinham antes, simplesmente por entender em que momento que o usuário está mais propenso a clicar. Então, isso aí, de novo, igual a apelação anterior, acho que vale a pena sempre focar no estudo de métricas. Só complementando, eu concordo 100% e acho que é por ser menos intrusivo para o usuário. Isso aí está bem na moda agora, a native ads. Acho que complementando aqui também, a gente, na Teps, a gente tem começado a trabalhar com native ads também. Uma coisa que recentemente tem dado bastante resultado são os vídeos, os vídeos incentivados, onde você dá alguma coisa em troca da pessoa assistir o vídeo. Então, isso mudou bastante a característica de quais tipos de advertades ele está dando mais receita para a gente. Então, o vídeo ad é uma coisa que é bem interessante e quem não usa ainda, vale a pena olhar como utilizar isso nos jogos de vocês. E agora, acho que um gancho que o Marcos comentou é a questão de métricas. Acho que é uma coisa que a gente fica sempre olhando, falando, ouvindo sempre sobre métricas e é uma coisa que hoje em dia, enfim, é falar de active users, usuários ativos, qual é a receita média para o usuário, qual é a receita dos usuários pagantes, quanto que, enfim, qual é a retenção dele no dia 1, dia 7. E isso está sendo cada vez mais fácil dentro das ferramentas que são disponíveis para os desenvolvedores, para os estudos, ter acesso a esse tipo de informação. A questão, acho que é um ponto aqui é como que vocês, quais são, quais são, quais dessas métricas vocês olham hoje e quais são os mais importantes para vocês, enfim, que vocês enxergam que é importante sempre dar de olho para melhorar a monetização. Então, quais são, enfim, quais são as suas métricas que vocês olham hoje? Eu acho que retenção certamente é uma métrica que tem um impacto direto na tua capacidade de monetização, porque tu traz o usuário. Se esse usuário não fica no teu jogo, ele não vai monetizar. principalmente o jogo que monetiza com ads, que depende do usuário, que está jogando várias vezes, está jogando por muito tempo, e na Apports é a mesma coisa. Isso não consegue fazer com que esse usuário fique além do primeiro dia, além do sétimo dia, além do dia 30. E como a gente já viu pessoas comprando pela primeira vez nos nossos jogos depois de 500 dias, isso não faz com que tu tenha uma monetização decente. Então, a retenção, ela tem um impacto direto, mas eu até estava falando antes com o Dario tem jogos como os da Machine Zone, Game of War, que são jogos que eu tenho absoluta certeza, embora eles não divulguem os números, que tem uma retenção baixíssima, porque eles são jogos extremamente agressivos. Então, o tutorial, para quem não está dentro do core groove deles, o tutorial é extremamente chato, então eu tenho certeza que muita gente não passa do tutorial deles, não passa do primeiro dia, mas quem passa monetiza ridiculamente bem. Então, eu acho que a retenção, embora ela tenha um impacto direto na quantidade de usuários que tu vai ter, tu ainda pode monetizar, mesmo tendo uma retenção um pouco mais baixa. É bom, lá na Gazelos a gente tem um conjunto de métricas que a gente costuma olhar muito de perto. Então, o DAO, certamente, que são os usuários diários ativos, como as pessoas que jogam em um determinado dia. Retenção, a gente olha, a retenção é um caminho para a monetização, então, o que a gente fala em retenção? Claro, se você compra, por exemplo, mil usuários em um determinado dia, você passa a observar como é que é o comportamento de uso desses mil usuários ao longo do tempo. Aí a gente fala assim, bom, então, desses mil que instalaram o meu app no D0, no D1, ou seja, no dia seguinte, quantas pessoas entraram para jogar? E depois de sete dias, quantas pessoas que daqui a galera que instalou sete dias atrás, quanto que jogou hoje? Então, é importante a retenção porque a retenção, ela faz valer o seu dinheiro. Ela faz com que, vamos dizer assim, o balde fique mais tempo cheio. Se você bota a água num balde curado, e todo balde, nesse sentido, é curado, se ele tiver um furo muito grande, você vai ter que colocar muita água e ele nunca vai encher. Então, assim, DAL é muito importante, retenção é importante, mas para a monetização a gente tem também o que a gente chama de ARP-DAL. Acho que a ARP-DAL é a mais interessante para o nosso caso, porque um determinado dia, vamos dizer, 10 mil pessoas jogaram. Eu sei, aí eu uso uma variação do ARP-DAL, que é o Average Revenue Pair Daily Active Users, ou seja, quanto que um usuário diário me gera de receita e eu multiplico isso por mil. Então, quanto que 10 mil pessoas entraram hoje no meu jogo para jogar, eu tenho que ver quanto que me vale, quanto que ele está gerando de dinheiro. Assim, para você ter uma ideia, no Brasil, a gente consegue números assim, na faixa de 20 vezes menos do que nos Estados Unidos, em Advertising. como você entender isso, porque na hora que você vai comprar o usuário, ele tem que ser pelo menos 20 vezes mais barato. Ou, que seja, tenha mais retenção, porque aí, se o usuário tem mais, se ele está mais tempo jogando contigo, você pode até comprar um pouco mais caro. Talvez não seja 20 vezes mais barato, mas ele joga com mais tempo e a gente consegue uma base de DAW muito grande. Deixa eu ver outra métrica que a gente costuma usar. Bom, tem uma métrica interessante para Advertising também, que se chama IPDAW, que são os Average Impressions por daily app user. Então, claro, você tem que olhar isso por cada formato de Advertising, tipo, intestício, bunny e tal, você tem que olhar separado ali. Então, às vezes, você está colocando usuário, e o usuário está jogando. Mas ele está imprimindo oito vezes o bunny intestício ao longo da sessão dele, ou do dia dele. Aí, você vai lá, instala, desenvolve um outro jogo e o jogo só está aparecendo quatro vezes. Você fala, pô, esse cara pode ver mais vezes esse bunny. aí eu vou conseguir melhorar o que a gente chama de APDAW. Se eu consigo fazer o cara ver mais vezes, ele melhora o APDAW, mas não é uma regra, porque APDAW também depende do ICPN, que é a outra métrica interessante. ICPN significa Effective Cost Per Mile. Quanto, é um nome ruim, Cost Per Mile, porque, na verdade, é quanto que a rede está me pagando por cada mil impressões. não importa se clicou, se não clicou, se o cara só visualizou e não importa. A cada mil impressões eu estou ganhando dinheiro. Então, se o ICPN ficou muito alto no determinado país, é natural que o APDAW também seja, mas não é regra, porque eu posso estar imprimindo mais, imprimindo menos e por aí vai. Isso traz vertagens. Para In-App Purchase, você tem um outro conjunto de regras super especializado. Então, é muito importante você entender quais são as métricas que você tem que olhar no teu tipo de jogo ou no teu tipo de monetização. Bom, a Heavy Mobile com o Mad Network tem os dois lados, os advertisers e os publishers. Nosso dia a dia é basicamente ver métricas e entender. A gente tem um BI interno, um analytics interno para isso, praticamente. Então, acho que complementando o ICPM, talvez seria o Revenue Per Mile, uma expressão melhor e junto com isso teria a Fuel Rate também, porque não adianta ele pedir uma campanha em algum momento e não ter o anúncio. Então, a Fuel Rate também é extremamente importante para a gente e para os publishers, inclusive. Então, do lado de Advertiser, então, temos, a gente tem, além do Install, a gente tem o Pose Install. Então, a gente consegue ir acompanhando com o Advertiser para ver se a performance da campanha dele se está fazendo sentido o que ele está rodando com a gente. E, assim, são diversas, diversas, diversas métricas que a gente pode analisar. Por exemplo, um algoritmo que a gente está testando na rede. O quanto que está passando por coisas, dentro do nosso tráfego, vamos deixar alguma, aleatório a seleção de campanhas, o quanto vai ser específico de uma certa forma para ver o quanto aumenta o ECPM daqueles publishers, ou o quanto melhora a retenção, o lifetime value dos advertisers. Enfim, são infinitas. Inclusive, uma dúvida que eu tenho para vocês é qual analytics vocês usam e como vocês fazem o tracking, se é real time, se é a cada semana, diário, que isso é bem interessante. Bom, analytics é um assunto super extenso, porque o que acontece? Quando você começa a monetizar, claro, você vai querer sempre tentar testar várias coisas, várias redes, várias maneiras. E aí, você começa a chegar numa manhã do teu dia e só para entrar em cada uma dessas redes e logar, etc., você vai perder a manhã inteira. Então, o que a gente hoje faz, o mercado todo faz? A gente cria robôs, aplicativos que buscam a informação de todas as redes diariamente, automatizadas, e colocam no banco de dados. Então, no banco de dados, óbvio que eu também não vou ficar fazendo select no banco de dados para entender o que está acontecendo no dia anterior. A gente usa hoje o Tablo, que é uma ferramenta de visualização de dados. A gente monta os gráficos que buscam a informação no nosso banco de dados. então eu consigo ver todas essas metas gráficas, eu vejo o que está acontecendo com o mês, semanalmente, então, assim, existe uma sazonalidade semanal, eu consigo ver tudo pelo gráfico, isso formulado do BI. Ferramentas para ver a humanização é muito mais o Tablo mesmo, assim, a gente puxa tudo para o banco de dados. fazer... Bom, tem também Game Analytics, que a Paula mencionou, a Game Analytics, a gente está fazendo um teste com ela, ainda não é usada extensivamente em todos os jogos, mas, assim, para Ineports parece ser bem interessante, até porque é gratuita, as ferramentas costumam ser bem caras, do que eu me lembro. É, vou ver o que eu me lembro também, do nosso lado, a gente começou a usar recentemente Game Analytics também, para tracking de eventos, principalmente, a gente usa bastante as ferramentas de cada uma das plataformas, as três plataformas nas quais a gente trabalha, Google, Apple, ou Facebook, eles têm ferramentas de Analytics que são bem embedadas no sistema, então, te dão uma confiabilidade de dados bem alta, a gente usa AppsFlyer para Attribution em Mobile, e Fiber como o nosso mediator de Advertisement. E tem o nosso Manager, que é uma ferramenta proprietária que nós mesmos fizemos, que tem uns cálculos bizarros de coisas que as outras ferramentas não fazem. Tem esses cálculos bizarros que a gente costuma brincar também, inventar meta, você vai na indústria e vê uma meta, alguém foi lá e inventou a meta e ficou popular. mas eu lembrei também que o Google Analytics é uma ferramenta antiga, foi adaptada, vamos dizer assim, para o Mobile, e tinha muitos problemas ainda, tem muitos problemas, não resolve muito a parte do, não resolve muito do problema que o Mobile apresenta na área de monetização, então o Google resolveu montar uma outra ferramenta chamada Firebase, super nova, não tem nem esse lançamento, a gente até já interior, não usou, mas não tem uma conclusão a respeito dela, mas ela parece ser bem mais interessante do que o Google Analytics. E, bom, também usamos o Adjust para a atribuição, a atribuição, não sei se você sabe o que é, é o conceito de você entender de onde o teu usuário está vindo, porque no Mobile, ao contrário de Web, na hora que o usuário entra, por exemplo, na App Store e baixa um Web, você já perdeu a informação como que ele fez para chegar lá. Então, a ferramenta de atribuição, o que ela faz? Ela cria um link para você usar nas suas companhias, ela guarda aquela informação de que aquele usuário clicou naquilo ali ou viu um determinado banner e na hora que o usuário baixa o Web e abre o Web pela primeira vez, ele casa a informação. Bom, o cara clicou, então ele instalou porque eu estou vendo que ele abriu o Web. Aí ele atribui aquela instalação para aquele clique, o last click. Mas a gente não costuma usar tanto adiante o flashcode, a gente busca também de novo, a gente busca o dado do adiante para o banco de dados. Vou comentar um pouco também, no caso da Peps, do que a gente usa lá, a gente usa um monte de coisa. Enfim, a gente tem, enfim, acho que o comentário aqui, tem que fazer o nosso BI, que é o nosso próprio operamento também para consolidar um pouco das informações, principalmente de revenue, das dezenas de adnetworks que a gente acaba utilizando. A gente também trabalha com algumas ferramentas de analytics, enfim, tem testado várias ferramentas como desde Flurry, Google Analytics, temos também outras ferramentas até pagas, como Omniata, a gente tem testado também. Então, estamos testando outras ferramentas aí, como a gente tem muitos jogos, a gente tem testado para cada jogo uma ferramenta diferente para ver qual que tem traz resultados aí melhores. Além de todos os, de, de tracking também, a gente acaba utilizando o Devs Flyer, um outro, enfim, um outro provedor de integrador aí, de advertiser, publisher, né? E, mas a gente tem, tem trabalhado, a gente tem uma equipe lá que faz, constrói essas ferramentas porque a gente precisa ter essa flexibilidade aí para conseguir fazer essas análises, né? Então, acho que isso é uma coisa que, acho que é necessário. Depois, a partir de um momento do estúdio, precisa ter esse tipo de ferramental interno para conseguir mensurar e avaliar as métricas aí dos jogos. E, acho que, puxando uma pergunta aqui na questão, levando para métricas ainda, mas, como acho que alguns comentaram aqui, a questão de retenção leva a monetização. Gostaria de saber se alguém tem algum exemplo, enfim, de vocês aí, de alguma ação que vocês fizeram dentro de um jogo ou dentro de um, de algum case que vocês lembram de que realmente mexeram. Ao mudar a retenção, enfim, ou uma ação de retenção melhorou a monetização. Não sei, Gabriel, não sei se tem, acho que tem algum. A gente tem alguns exemplos recentes, é até, já deixar uma coisa bem clara, assim, não existe fórmula pronta na indústria de games, não tem nada que alguém vai te dizer, assim, ah, faça isso que vai dar certo, com certeza. Tem algumas coisas, algumas, algumas receitas que podem ser seguidas para melhorar a retenção, tanto de curto prazo quanto longo prazo, mas recentemente, inclusive essa segunda-feira, a gente começou a testar três coisas para melhorar a nossa retenção de curto prazo, no caso, day one. Uma delas, antes o nosso jogo começava com zero, moedas de ouro, hoje em dia começa com mil, então é um valor bem alto, então a gente deixa o usuário se divertir, dá um pouco mais de coisas, de soft currency para ele, e deixa ele no jogo, então a gente está fazendo A e B, a outra é tutorial, onde hoje em dia a gente mandava da primeira fase para a segunda, demonstrava um mapa entre uma e outra, e assim, como é normalmente no jogo, a gente segue o estilo saga de metagame, Candy Crush, e agora a gente está testando do início do jogo até o final do tutorial, passa direto de uma fase para a outra, também é outro E.B. que a gente está fazendo, e eu acho que são esses dois, mas assim, de novo, não existe uma fórmula pronta, existem coisas que podem ser testadas, tem que tentar identificar aonde que está o maior impacto, no caso do Master Wars a gente notou que era day one, porque a longo prazo a gente tem uma retenção muito boa, a gente tem pessoas que jogam há mais, sei lá, dois, três anos, então tem que entender aonde está o furo no balde e tentar achar uma maneira de tapar aquele furo na retenção. Se falando de retenção, uma boa retenção para jogo, no nosso caso, é de um de 40%, um de 40%, você adquiriu mil usuários em um determinado dia, no outro dia só 40% vão usar, já é uma super boa retenção, é super boa retenção, e se você tem, por exemplo, 20% no final de cinco semanas, também você está muito bem também, mas é possível. Agora, um bom, é o que a gente chama de onboarding, é uma maneira de você conduzir o usuário para o teu jogo, ele faz toda a diferença no curto prazo, então, no nosso caso, o cara vai baixar um jogo de carta, a gente tem que mostrar para ele, bom, onde é que você clica para baixar uma carta, como é que você faz para juntar o jogo e baixar na mesa, então você vai conduzindo esse espaço, vai ensinando a regra do jogo, quando você entende, por exemplo, que o teu usuário está desistindo ou parando de usar o tutorial, não completando o tutorial, você tem que entender o seguinte, bom, o meu tutorial não está tão bom, tem que melhorar isso aí, então você pode colocar eventos, em cada passo do tutorial, e aí você tem um determinado funil, tantas pessoas entraram para começar o tutorial, chegou no meio e desistiu, pô, será que eu estou com muitas telas, ou poucas telas, ou essa tela no patrão clara, isso vai fazer com que um pouquinho mais avance, e esse pouquinho mais avance melhora naquela retenção de D1, outra coisa é push notification, push notification é, vamos dizer assim, é o, não vou chamar de expanda do mobile, que é sacanagem, mas assim, ele é a maneira de você sempre trazer o usuário para jogar de novo, às vezes o cara gosta do jogo, ele joga, mas de repente ele, pô, está em um momento da vida dele, ele parou de jogar aquele jogo, aí de repente vem uma mensagem bonitinha, e aí, aquele negócio lá, vamos jogar um joguinho, tu lembra aquela época, e tal, é incrível que faz uma grande diferença naquela retenção de longo prazo, naturalmente, push notification, e tutorial. Até só mais uma coisa para adicionar, a retenção, ela tem muita ligação com o usuário, estando dentro do teu, a tua audiência, teu target audience, se, a gente já teve, tipo, usuários que são extremamente dentro do nosso target audience, a retenção de 80%, day one, e a gente já teve, tipo, com homens jovens, retenção, tipo, baixíssima. Então, o usuário, a qualidade do usuário que tu traz para o teu jogo, ela impacta diretamente na tua retenção. Então, tem uma importância muito grande tu entender quem é o teu usuário, entender com qual usuário o teu jogo se comporta melhor, e ir atrás desse usuário, do que tu simplesmente trazer um monte de gente, gastar teus esforços, tentando que todo mundo goste do teu jogo. Então, a Cupcake tem muito disso de focar no nosso público-alvo, mulheres, acima de 35 anos, e a gente não tenta fazer com que os nossos jogos funcionem para todo mundo. A gente quer que os nossos jogos funcionem para a nossa audiência. E com essa audiência, eles funcionam bem. Legal. Acho que alguns exemplos aí que foram comentados, algumas ferramentas, algumas táticas aí para conseguir melhor a harmonização. Acho que é bom, devem vir outras ainda durante a conversa aqui. E até tem um... Bom, acho que para trazer um pouco mais aí do que vocês, já tem questões de vocês aqui, já vou começar, já estou abrindo aqui algumas questões que vocês mandaram. Acho que uma aqui para os estudantes de AdNetworks. É uma pergunta simples, mas é como que o vídeo reward paga? A simples visualização, que já que o dinheiro puder, para o desenvolvedor, como que funciona essa questão do vídeo reward? tem alguns modelos, o CPV é um, que é Cost Per Visualization, e é como se fosse um CPM, só que por views do vídeo, mas você pode colocar um reward do vídeo e cobrar pela instalação também. Não é eliminatório. Obviamente, a performance é melhor, então paga mais. Na verdade, é isso mesmo. Tem vários, tem alguns modelos, você pode, simplesmente, você é remunerado pelo view completo do vídeo, ou se a pessoa depois de ver o vídeo clicou e instalou algum aplicativo de repente que estava sendo pronto depois. Mas acho que o mais interessante aqui de vídeo, e justamente por se chamar, por vídeo ser usado mais para vídeo reward, acho que você tem que, você como desenvolvedor e vai estar integrando essa solução no seu aplicativo, o mais importante é, entenda que isso aí vai te beneficiar também como retenção. Porque é aquele momento que o usuário acabou, as vidinhas dele, e vai aparecer o vídeo na frente, e você vê o vídeo e joga mais uma vez. Ou seja, é uma maneira de você estar fazendo o usuário criar mais uma sessão dentro do seu jogo. E de repente, por que não entender ou de alguma maneira fazer com que sempre que o usuário vê um vídeo ou teve que ver um vídeo, é um momento que de repente o seu jogo não tinha que ter ficado um pouquinho mais fácil, ou de repente você faz uma intervenção de que consiga fazer ele prolongar um pouco mais a permanência dele. Só um. Legal. Acho que outra pergunta aqui, agora ainda, acho que a gente já comentou um pouco, mas não sei se alguém tem algo para complementar, a questão dos tipos de ads. A gente já comentou de vários tipos de ads. Quais hoje funcionam melhor para vocês? O que tem mostrado como mais retorno ou ter funcionado melhor que funcionar melhor é muito subjetivo, mas o que vocês têm visto aí de sugerem em geral? E com outro ponto, acho que bem importante é como que mensurar se o ads está atrapalhando o seu jogo. Acho que esse é o outro ponto aqui que eu queria levantar. Não sei o que. Bom, é difícil medir, né, assim, como que o ads atrapalha o jogo. Porque, assim, é muito subjetivo, né, tem gente que não se incomoda de ver anúncios, tem gente que já acha que é um saco e tal. assim, para a gente medir isso, a gente costuma ver o tempo de sessão. Então, assim, se o usuário joga por 50 minutos durante o dia, na média, e a gente coloca um monte, aumenta o número de vezes que a gente imprime aquele anúncio, de repente, naquele momento, agora, 42 minutos, a gente entendeu que o cara se encheu daquele anúncio. Então, essa é uma das maneiras, né, não é um... a outra pergunta tem a ver com o formato, né, do... Bom, intestinal, certamente, é o melhor formato até hoje. Claro que, quando você fala intestinal, você tem o start, que é aquele parado, que é um carro parado, e tem também vídeo, vídeo ads. Lógico, o vídeo ads, ele até paga mais, mas ele perturba mais o usuário. Então, assim, geralmente, quando você vai fazer uma adunit lá fazendo um admob, você diz que quer que mostre não só start, que imagem, o it, format, que são aqueles que você consegue interagir um pouco melhor naquele card, né, do banner, ver os screenshots do app que está sendo anunciado, coisas assim, mas ele entrega um misto de formatos, ou subtipos de ads. Mas, para a gente, é tudo intestinal. A gente está com uma boa expectativa de que Native seja muito menor do que Standard. O Standard é aquele banner, aquela trepinha que já está meio que saindo um pouco de moda, ela não é muito boa, ela tem pouco espaço para o Arno Sancho apresentar a sua marca. Então, Native, que se deixa o vídeo ad. Rewarded Video é um pouco polêmico, porque apesar de ter muitas experiências de sucesso com Rewarded, que é esse tipo de vídeo que o usuário tem que ver até o final para ganhar os mais jeans, dependendo do país você tem muito pouca demanda e talvez você pague até bem menos do que em Testision. Então, tem que testar cada caso em um caso. O engraçado é que a primeira pergunta que todo publisher faz quando vai entrar em uma rede é quanto vocês estão pagando no dia CPM. E essa é a resposta mais impossível de dar, porque é a iOS, é Android, em qual país seu tráfego está concentrado, você vai colocar um banner, você vai colocar um fullscreen, então dizer qual paga mais é muito difícil explicar. Tem que tentar entender o que está acontecendo. Complementando, o mercado é muito criativo. Cada dia eles inventam um tipo de ad unit. Então, tem banner, native ads, native button, interstitial, rewarded video, banner rotativo, playable, ads, enfim, cada dia alguém inventa um tipo de ad unit nova. Então, isso é bem interessante também, tem que estar sempre acompanhando e correndo o mercado. Eu não sei se vocês estão com esses mais feitos. Para o primeiro dos desenvolvedores, a gente testa. Junto com isso vem as integrações e todos os outros players do mercado que tem que acompanhar. Então, um desenvolvedor, ele está querendo um native ad, a network está ligada numa, talvez uma DSP ou em algum advertiser que veio com esse tipo de anúncio e está pagando super bem e você não consegue integrar por uma falha de programação ou latência, enfim, tem vários casos que podem dar problema. Às vezes, demora para fazer você passar um vídeo do advertiser até o publisher, enfim, tem vários problemas aí no meio que podem acontecer também. Completando isso aí tudo, acho que o mais importante para vocês daí, na hora de escolher ou definir sua estratégia como uma decisão de ads, não somente o formato, mas vocês tentarem descobrir na sua audiência, e isso muda de aplicativo de jogo para jogo, é tentar descobrir em que momentos da navegação que o usuário esteja realmente disposto ou se sinta confortável em clicar no banner caso ele se interesse pelo que ele está vendo ali. E isso eu dou um exemplo bem prático. A gente tem, por exemplo, na startup, tem um formato de anúncio que você pode configurar para rodar lá, e ele só aparece, por exemplo, no momento em que, imagina assim, você está jogando lá o Candy Crush e toca o seu telefone. Daí você fala no telefone e quando você volta para o jogo, apareceu um banner lá, seja um intertiche ou seja qualquer um outro. Mas esse é um momento, por exemplo, que o usuário, talvez ele esteja mais predisposto a clicar porque ele já parou mesmo, já estava no meio da ligação, ele aproveitou, falou no telefone, foi no banheiro e tal, e então ele não estava realmente desesperado para voltar para o outro jogo. Então, e aí o que entra? é um momento meio que psicológico, e no final das contas, acho que 70% da decisão do banner ser clicado é totalmente psicológico, é um momento que a pessoa está ali, se de repente ela estava realmente interessada, no momento em que ela estava interessada exatamente naquele serviço ou no produto que o anúncio estava mostrando, e então pensar por esse lado, ou seja, no botar, de repente, para aparecer um banner no meio de uma partida, ou então espera, de repente, dar um loop na jogada, ou mudar de fase, ou de repente, ou seja, tentar entender onde que o usuário se importaria menos em clicar lá. Legal. Acho que um pouco passando também, voltando para a pergunta para mim também, acho que de questão de onde que, como que é o impacto disso, como que a gente testa esse impacto, é um pouco do que o Dario comentou, de olhar, fazer os testes de quantas impressões a gente está colocando versus quanto que a gente, em que momento que o usuário já vai ficar mais retido no jogo ou não, então, em que momento que essa conversão vale a pena. E também, é um pouco mais sofisticado em alguns jogos que a gente consegue fazer, também já conseguir segmentar, enfim, apresentar a propaganda em momentos em que a gente já sabe que aquele cara vai ser dificilmente vai ser convertido. Então, isso é uma coisa que é mais complicada, mas é um caminho que ajuda bastante nessa questão de diminuir esse impacto para o jogador potencial, o jogador pagador, que acho que esse é o que a gente sempre busca dentro dos jogos freemium em geral. Aqui uma pergunta para o Gabriel, que colocou aqui, é a questão de vai chegar no valor do ARPO, que você, com o ARP, com o ARP que vocês chegaram, o ARP down positivo aí, qual foi o processo de testes e validações que vocês tiveram que passar para conseguir chegar, enfim, nesse resultado? Como foi ajustar, enfim, o ajuste preço, quais foram os testes que vocês chegaram para chegar nesse resultado? Tem uma, uma tática que eu sempre sugiro usar, principalmente para quem procura monetizar com o In-App Purchase, é que já existem alguns modelos de metagame que funcionam muito bem para In-App Purchase. Dá para citar três, um deles é o que a gente usa, que é o modelo Saga, que é o que o Candy Crush usa, se vocês forem ver o nosso jogo Palavra de Ouro, por exemplo, também é o mesmo modelo, que é uma fase atrás da outra, tu tem vidas, tu tem barreiras, e a gente usa esse modelo e inova no gameplay, que é o que de fato importa para o jogador. Então, o que retém o jogador que faz monetizar é o metagame, a gente usa um que já é aprovado de sucesso e a gente inova no gameplay. O segundo modelo é o modelo de farming, que é o do Clash of Clans, jogos de estratégia usam bastante esse modelo e tem um novo modelo agora de super sucesso, que é o do Clash Royale, que está funcionando muito bem, é um dos jogos que eu pessoalmente mais gostei nos últimos anos. Então, tu parte da premissa que tu tem um modelo que já funciona e começa a iterar em cima disso. Então, a gente analisou, dissecou, por exemplo, o Candy Crush de cima a baixo, como é que eles fazem progresso de fases, aonde que eles mais monetizam, tipo, a gente conversou com o pessoal da King, VP de game design deles, com o Tommy Palman, que é o criador do Candy Crush, cara, foi um dos nossos mentores. Então, a gente tem contato direto, secou o jogo, jogou até cansar todos os jogos da King ou os outros jogos que usam mais ou menos o mesmo modelo. Alguns inovam de uma maneira diferente, como eu falei antes, não existe um modelo que vai funcionar 100%, tem que pegar alguma coisa e trabalhar em cima daquilo, testar, ver o que funciona melhor pro teu tipo de jogador, pro teu tipo de gameplay, pro que tu quer fazer com o teu jogo. Então, foi assim mais ou menos que a gente chegou em um modelo que a gente tem hoje. A gente tem um LTV que é maior que o CPI, então a gente consegue fazer user acquisition recorrente e com ROI positivo, ou seja, a gente tem, a gente lucra sempre que a gente investe dinheiro no jogo. então tem funcionado muito bem com os nossos jogos e também outra coisa que a gente faz e eu acho que até meio comum com o pessoal da TAPS e com o pessoal da Gazeus é a questão de cross-promotion. Tem vários jogos, os nossos jogos, os três que a gente tem, eles são feitos e pensados pro mesmo público, então a pessoa que joga um dos nossos jogos, a probabilidade dela jogar os outros dois e gostar e reter e monetizar é muito alta. Então tu traz um jogador, ele joga os três jogos, ele volta pro primeiro e assim ele fica naquele ciclo, ali ele retém muito mais porque ele cansa do primeiro, joga o segundo, depois joga o terceiro, depois quando ele cansou do terceiro ele já tá aprendendo de jogar o primeiro de novo e assim tu consegue monetizar muito melhor em cima daquilo e baixar o teu custo de aquisição porque tu traz um usuário, tu gasta, sei lá, digamos um dólar pra trazer um usuário e ele joga três jogos, ou seja, tu divide esse teu CPI por 13 e vira 0,33. Então isso é uma coisa que também funciona muito bem pra gente. Então a gente sempre sugere também que tenha um foco, um grupo específico, não tenta fazer um jogo pra Play 4, um jogo pra mobile, um jogo pra sei lá o que mais, um jogo pra audiências diferentes, pra mulher mais velha, pra homem jovem, a não ser que vocês não se importem em ganhar dinheiro. Vocês podem fazer o que vocês quiserem também. E, bom, pergunta que minha que acho que é legal a questão do painel ser comentando um pouco do mercado brasileiro, né, a questão de monetização, acho que eu fui comentando um pouco das diferenças do mercado brasileiro, mas queria explorar um pouco mais isso. O que vocês enxergam que é diferente na monetização quando a gente trata o mercado brasileiro, o público brasileiro? O que a gente tem que se preocupar, a gente como desenvolvedores? O que a gente tem que estar olhando aí pra nessas diferenças? Bom, o mercado brasileiro, ele é, assim, basicamente 90 e pouco por cento Android. Então, de cara, você tem que entender que, assim, apesar de iPhone e iPad costumam ter mais usuários que têm mais dinheiro, que têm mais cartão de crédito e aí monetiza melhor. Mas, o Brasil, na realidade, o Brasil é Android. e além disso, você tem um valor de ICPM, que é o ponto que a rede pode pagar no Brasil muito menor do que lá fora, nos Estados Unidos, ou nos que a gente chama de Tier 1, que são os países que pagam mais, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inédia e Quimba, Alemanha. O Brasil paga, a rede paga muito menos no Brasil. O que mais que a gente tem que se preocupar no Brasil? Além disso, você tem que entender que o tipo de device no Brasil, ele é pior. Então, se você faz um jogo muito complexo, a chance dele travar é muito grande. Você tem a questão da localização, tem que ter o português, né? Realmente. Se indicar, acho que são essas as dicas vivem a mente. Bom, do nosso lado, o que a gente vê em relação ao Brasil é que você tem uma, em relação principalmente aos usuários pagantes, você tem uma porcentagem menor, ou seja, a porcentagem de usuários que costumam gastar dinheiro em jogos free to play. Em relação aos usuários que jogam, é menor, é bem menor, mas eu acho que isso tem até, levando para um lado mais filosófico, político, talvez tenha uma relação com o tamanho da classe média, classe média alta do Brasil, em relação aos Estados Unidos, Reino Unido e tal, onde aqui você tem uma classe média, classe alta e tal, menor, e dessas pessoas que têm mais um poder econômico para gastar, é menor. Então, se você conseguir chegar nessas pessoas, você consegue ter usuários que monetizam muito bem. A gente já teve no Brasil usuários que, nos nossos jogos, já gastaram mais de mil reais, mas também a gente teve nos Estados Unidos usuários que gastaram mais de 10 mil dólares. Então, eu acho assim, existem esses usuários que são os whales, a menina dos olhos de todo desenvolvedor que se importa com isso, eles existem e eles estão por aí, a dificuldade de chegar neles existe, mas se tiver um time de, que possa fazer uma aquisição de usuários decente, fazer um target nesses usuários, trazer eles para o seu jogo, você vai ter um bom nível de monetização. Em geral, eu acho que Advertisement ainda é o carro-chefe da maioria das pessoas que faz produzir no Brasil. Bom, da nossa experiência, o Brasil é um pouco complicado, principalmente porque não temos muitos advertisers brasileiros querendo gastar muito. É bem difícil isso ocorrer, por exemplo, com uma Uber que tem funding absurdo e fazendo campanhas em vários lugares onde o usuário paga e usa recorrentemente o serviço. Então, eles acabam pagando menos. Somado a isso, acho que tem uma questão de infraestrutura brasileira também que não é das melhores. Então, uma pessoa que estaria usando o celular no 3G é um pouco mais complicado. Então, somado aos devices antigos, 3G, enfim, jogos complexos tem que ser uma coisa um pouco mais simples. Talvez não seja a realidade nossa aqui, mas talvez para o Brasil é bem diferente. Acho que complementando um pouco, acho que uma dica que sempre a gente coloca lá para o time pensar é a questão também da classificação dos produtos. Acho que no Brasil hoje a questão em geral no in-app purchase a gente acaba equiparando na verdade o dólar, enfim, o in-app purchase que é 2,99 dólares se você fazer uma conversão direta para real isso acaba sendo torna 12 reais, 13 reais que às vezes se torna um modelo inviável. Então, localizar o preço é uma coisa que a gente acaba fazendo que é bem importante para conseguir equalizar e ter mais uma conversão melhor de usuários para pagantes. Acho que isso é uma coisa também, uma dica que deixo que faz sentido. acho que estamos já inserindo o tempo aqui, acho que tem uma próxima apresentação. Gostaria de agradecer aqui aos panelistas pela presença e pelas dicas que passaram em questão de humanização. Se tiveram não conseguirem passar todas as questões, se tiveram outras dúvidas acho que a gente vai estar aqui no final e fique à vontade de nos recontactar. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto